Peça pro galego mandar um abraço pra minha avó que tem 93 anos Ela disse que quando eles eram crianças, juntos, eram muito amigos Tá aí um abraço pra ela, 93 anos, amiga de infância do galego Rapaz, não me lembro não É o Assis Me lembro não, bichão, tá com a pessoa, pergunta real Rapaz, eu vou te contar, é desocupação total no meio, vamos lá Rapaz, sei nem quem é Cuidado, assó Ligou um pra cá, minha avó tem 90, ele namorou contigo Como? Como? Pode, cara Pode Aliás, já que nós estamos falando aqui da idade, é importante que os idosos, as pessoas Mantenham a mente e o corpo saudáveis em movimento Você contribui pra uma velhice saudável Muito bem O sedentarismo, meu caro Gomes Você ficar aí só encostado nessa bancada É que eu tenho que ficar aqui como? E comendo toda hora aqui E comendo toda hora Aqui no seu camarim, olha, quem não conhece, o camarim do galego Olha, tô dizendo, lá vai Tem um garçom e um chefe de cozinha fazendo massas ali pra ele O garçom é o Mardoni nas horas vagas E o que é que acontece? Ele vai engordando, vai engordando Não faz atividade física Quando vai pra reportagem, pra rua lá Pai, como é que você sabe? Ele manda comigo O garçom sabe da minha vida O Mardoni perguntou pro Laio, que disse pro Pedinho, que falou pro Romerinho Olha, puxica da danada Homem fazer puxica é feio, hein? Pega mal Mulher ainda vai, homem não Você fica perto da TV aqui, só perto da TV Três quarteirões, quatro quarteirões Cinco quarteirões da TV E aí fica difícil O que se eu acabei na TV tá lá também, né? Então é preciso manter a saúde Pra ter uma idade, uma valia saudável Se você não faz isso, você precisa ver esses exemplos Das pessoas que fazem esse tipo de atividade Nessa reportagem que você vai ver agora Vamos deixar aqui o alerta Para todas as pessoas Como o galego Que são pessoas já de mais idade Tá galego falando do diabo Vamos ver a reportagem Vamos ver a reportagem Lá vem Dona Osmarina chegando mais uma vez Na escola Florestan Fernandes Bairro Deus Quer, zona sudeste da capital Foi aqui que ela concluiu o ensino médio em 2009 A aposentada de 80 anos de idade Sonha agora em passar no Enem Exame Nacional do Ensino Médio Eu não tô nem assim Dizendo assim, eu vou me formar Eu não sei nem se eu vou passar no Enem Porque eu sou muito ruim em redação Porque quando eu comecei a estudar aqui A primeira parte Porque o estudo é como uma casa Primeiro o alicerce Pra depois você levantar as paredes Eu não tinha Porque o meu estudo foi estudo assim De pedacinho Eu estudava uma coisa aqui Estudava outra aqui Dona Osmarina e muitos idosos por aí Pretendem viver muito e viver bem Pra isso é necessário, por exemplo Ter saúde, qualidade de vida Evitando uma velhice sem muitas preocupações Estamos agora em uma aula cheia de exercícios físicos E observe que fazer esses movimentos Não é algo tão simples assim São mulheres que frequentam o Centro Social Pedro Arrupe Na zona sul de Teresina E a idade aqui varia muito 60, 70 ou mais de 80 anos Atividade física também é essencial Para quem deseja envelhecer bem Essa turma sabe muito bem disso Disposição aqui existe de sobra Dona Francisca faz todos os movimentos Sem nenhuma dificuldade Ela tem 76 anos E afirma que hoje vive muito bem Eu lembro até como se fosse o tempo Quando eu vivia lá no interior Com 10 anos livre, correndo, solta, despreocupada Mas as atividades físicas aqui São feitas sempre observando determinados cuidados Quando eles chegam, eles passam por uma avaliação Para saber todos os problemas As doenças crônicas Que já são referentes aos 60 a mais Então ele tem todo um histórico Um levantamento, uma ficha com todos esses dados E a gente tenta fazer esse acompanhamento O mais próximo possível E tudo isso, claro, contribui para que os idosos Tenham uma melhor saúde mental Um dos maiores motivos do idoso Se sentir deprimido, desesperançado É que com o tempo ele vai perdendo os papéis sociais Que ele tinha E aqui ele se reencontra Eu quero saber qual é o segredo De chegar aos 80 anos de idade Vivendo tão bem Sempre a minha alimentação é na base de raiz É folha É desse jeito, meu filho Tem que ser feliz do jeito que Deus consente E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto